Fala aí pessoal, a gente tá aqui hoje rapidamente do trânsito, só pra comentar com vocês, pra deixar esse vídeo aí que ficou... foi legal na verdade, o vídeo não ficou tão interessante porque o áudio não tá bom, não tá excelente, mas ontem, dia 28, foi a abertura da empresa de dois grandes amigos meus, colaboradores lá do blog, vocês devem conhecer eles, o César Diniz e o Luiz Cortinhos. Eles lançaram, criaram uma empresa, uma startup aqui em Belém, chamada Solved, e ontem foi a abertura, e na abertura eles fizeram uma mesa redonda, só com grandes nomes do censureamento remoto e geoprocessamento aqui do estado. Então teve a participação do professor Pedro Valfi, da UFPA, teve participação do Carlos Souza Júnior do Imazon, teve a participação do professor Marcos Adame, que vocês também devem conhecer aqui, eu sempre falo dele, do INPE, teve a participação da ING, que é da FAO, uma grande amiga nossa, uma grande amiga também do César, e também do Marcos Rosa, que é o dono, o gerente, o chefe da Arquiplan, da empresa Arquiplan. Então na mesa redonda que foi proposta pelo pessoal da Solved, eles tinham algumas perguntas e essas perguntas tinham que ser respondidas pelas pessoas da mesa. Então as perguntas foram muito interessantes, porque são aquelas perguntas que geralmente eu faço no Twitter, não sei se vocês já, se vocês me acompanham por lá, mas são aquelas perguntas de o que é inovação na área de geotecnologias, como ser criativo na área de geotecnologias, como é que é o mercado na área de geotecnologias, eu acho que isso para quem está tentando empreender, para quem está criando uma empresa, é muito importante a gente conhecer, a gente ter a experiência dessas pessoas que já estão aí há muito tempo no mercado, trabalhando com gel e censureamento remoto, e saber das novidades, o que essas pessoas elas acham que o mercado vai trazer. Então eu dividi aqui o vídeo para vocês em algumas partes, eu vou deixar, eu peço já de antemão desculpa para vocês pelo áudio, que não está muito bom, então bota um fone de ouvido, aumenta o volume, para poder ver. Como era só áudio, eu não tinha imagem, então o que eu fiz foi pegar pedaços de outros vídeos, de outras fontes, vamos dizer assim, então tem do MapBiomas, tem da Penn State, tem de vários outros órgãos, e aí esses vídeos que serviram de referência, as imagens que serviram de referência para eu criar esse videozinho aqui, eu vou deixar todos no link aí embaixo para vocês, né, na descrição do vídeo, tá ok? Então, vamos lá ver, ouvir, na verdade, e ver as imagens que eu botei também, mas ouvir o que esses profissionais têm a dizer sobre a área de gel e censureamento remoto enquanto mercado, tá? Falou, é isso, não se esquece de dar um like no vídeo, tá? Se você gostar, eu sei que o áudio não está bom, então me desculpem por isso, mas eu peço mesmo assim o like de vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aí, falou, até mais! Então, eu vou iniciar fazendo uma das perguntas de minha própria autoria e de sua discussão, e é o momento que vocês quiserem me interromper e fazer suas próprias, seus próprios fecham na mão, é preciso iniciar o contato. Então, eu vou fugir um pouquinho da área de gelino, assim e do outro, e eu vou aproveitar as experiências de vocês focando no mercado. Então, o objetivo dessa mesa aqui era falar sobre o cenário atual que se for muito famoso e do X como negócio de impacto. Uma das primeiras perguntas que eu faço a vocês é que, inicialmente, para que eu e tudo nos tornemos familiar, mantendo negócio de impacto. Eu gostaria de que cada um dos senhores exemplificasse um negócio de impacto instalável na seada dos ensinamentos remotos e do X que seja relevante para a opinião dos senhores. Eu vou alterar o negócio dos senhores e dos senhores. Então, o negócio de impacto, eles chamam o negócio de impacto. Então, quando eu estou trazendo isso para minha realidade, eu trabalho em forest monitoring, e nós trabalhamos em U.N. organizações. Então, nós ajudamos os países de desenvolvimento de cada um dos senhores, principalmente, para manter o mapa, principalmente o mapa. E antes que nós assistimos os países, realmente, em-countries, nós levamos meses, meses e anos para fazer o mapa. O internet é muito lentamente, às vezes em New York, às vezes em New York. Às vezes, é muito tempo. Então, nós levamos muito tempo para chegar lá. As eu já conheço, a tecnologia tem evoluído durante o ano, 5 ou 10 anos. Então, basicamente, a é um ponto de análise de forma que nós temos que desenvolver a nova a nova ação. Nós levamos muito a nova ação, porque nós também temos outras que, por exemplo, existem muitos países com essas licenças, que podem ser extremamente caros. Então, nós levamos toda a nova ação. E, além disso, nós levamos toda a nova ação. Então, nós levamos toda a nova ação. Um grande ação que muitas países precisam de maps para muita própria, mas às vezes, elas precisam de estatísticas, elas precisam de estatísticas. Então, para os detalhes, você também tem o desempenho de desempenho. Então, no FAO, então, nós realizamos a Conecte-Ert, que é um consórcio, em que foi uma forma de ter muito longa, com o qual é 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 o qual. E então, nós conseguimos, em alguns meses, testes para o país, baseado no desempenho de desempenho. Claro, isso não é possível que o país ainda precisamos de qual é o qual. Mas, para o qual é 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 o qual. Então, isso é por isso que, se países ou projetos são realmente interessados em gerar estatísticas e estimates, o full mapping não é sempre possível. Para nós, o que é o qual 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 é o qual. O que é o qual 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 Acho que o grande impacto do geomensamento foi com a entrada ou desorganização do sinal de GPS de geomodificação. Todo mundo começou a se ver no mapa, começou a saber para onde ia, onde mora. Na verdade, quando a gente começou, os 20 anos atrás, o grande problema era exatamente a gente tinha o potencial de você se ver no espaço, o potencial de ver seus conceitos no espaço, mas não tinha dados. Hoje os dados estão disponíveis, hoje você tem mapas das cidades, mapas das áreas, muralhas, mapas das florestas, você precisa agora tratar isso com mais informação que o usuário possa utilizar. Então, a forma de tratar os dados, a forma como os dados estão disponíveis e como se incorporou no dia a dia, as pessoas que enxergam o mapa conseguem começar a ter essa noção, os aways, os automóveis conseguem se achar no mapa, e isso realmente muda muito a maneira como a gente está lá hoje. Muito obrigado. Já são duas abordagens diferentes. O NAPS fala sobre geolocalização, a capacidade de se localizar e localizar os outros. Como, por exemplo, o NAPS fala de estatística, de modelos estatísticos de suporte à validação, treinamento e reconhecimento da gráfica. O NAPS fala sobre geolocalização, de modelos estatísticos de suporte à validação de suporte à validação de suporte à validação. E na outra, o NAPS fala sobre geolocalização, de modelos estatísticos de suporte à validação 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 de suporte à validação. Cartografia, você nem só vai usar na cidade. Então, hoje, quando você pede um Uber e, no final, uma município para você no seu destino, no seu vinho, eu acho que é uma forma de mostrar para toda a população que cartografia é um grande negócio. Se vocês terem uma ideia, você vai no colchão, passa a conta do Uber. As grandes corporações, hoje, fizeram um convênio com a Uber. Eu quero pegar táxi hoje, você seleciona a Uber para fazer a sua solicitação de estortamento de viagem. E aquilo serve de reciclo, a prestação de conto. Então, você saiu até onde você chegou e fica difícil até fraudar o reciclo de táxi brasileiro agora. Então, você tem início e fim. Então, eu acho que, e hoje saiu recente de uma pesquisa, que os maiores negócios associados com as startups, hoje, está associado com o posicionamento, com a organização. Então, eu acho que existem uma centena de aplicativos ainda para serem inventados e descobertos, porque vão resolver, vão melhorar a vida de muitas pessoas que ainda não sabem o que é cartografia. Obrigado, Pedro. Se lembrar, o professor Marcos, a dar-me exemplo de negócio de impacto. Eu não tinha pensado exatamente nessa evolução, daquilo que eu tinha falado, que lá que a gente começou a trabalhar, a GPS tinha o erro de torno de 6 metros de raio, que eles colocaram os sinais. E eu acho que é um grande negócio que vem com essa evolução tecnológica, sabe? Um das boas ideias são lançadas no mercado. A integração de todas as tecnologias. Então, você tem uma constelação de saberes, de certidão, de funcionamento de homens e tal, de novo. Essa interação, essa capacidade que você tem de minimizar a tecnologia e jogar ela toda aqui, no seu bolso. E aí, me incomoda que você tenha que acessar as diferentes possibilidades de localização do espaço. Inclusive, usar o seu lugar para manter um fato e referenciado aqui. Pode ser capaz de montamento, para implementar estatística, para ir para o seu lugar. E se eu estiver naquele lugar, a gente vai ter que ir para o seu lugar. Eu não vai saber exatamente o que tinha aqui no mundo. Então, eu vejo assim que a gente está no ponto. Agora, estamos com um momento de crescimento. A gente tem a possibilidade de acessar uma quantidade enorme de dados de satélite que são disponibilizados gratuitamente. Você tem um monte de disponibilização de dados gratuitamente. com acesso a GPS, acesso a mapas. E aí, o que falta é uma boa ideia. Não dá uma boa ideia. Que colocou aqui, por um chamado impacto, se está virando visita de um funcionamento em cima de cada chamada que parece. Então, essa é a ideia de descobrir o bicho que não é dado que é o mais difícil. Muito obrigado, Matami. Sua gentileza, Carlos. A gente tem um ponto de vista social e ambiental. A gente tem uma pergunta fundamental, você começou a ser entendido, é que o impacto muito do ponto de vista social e ambiental. Agora, é importante que os nossos negócios, que é o que tem que ter tudo, no sentido geral. Então, é isso que separa o negócio do projeto. A cadeia do projeto. E isso simplesmente desenvolveu até logo no momento que ele exige. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, para a nossa área. Eu tive o privilégio de fazer parte do comitê incentivo da empresa Planis. Quem conhece a Planis aí? Quando eu vim falar da Planis. A Planis é uma empresa que ela está gerando satélites compactos. É desse tamanho. Já tem quase 100 satélites lançados. Já captaram 50 milhões de dólares. Hoje, a Cuba é pré-sóscita. Eu estou entendendo essa empresa. Mas a Planis é linda. Não tem um negócio lucrativo. Então, o potencial é bom. Eles não descobriram ainda qual é esse negócio. Mas o que é importante para quem está pensando no empreendedorismo, é que tem que ter esse lado do grupo, é que tem que ter esse lado do grupo, é que vai conseguir ganhar dinheiro. Abriu a soja, a bolsa, captou muito o tipo de dinheiro, de pessoas como a gente que recebiam desse tipo, comprolações de fazer a montagem do grupo. Se você for olhar no outro mundo, eles são produtores. Então, não tenho coincidência, porque é desejado ter um lado do impacto socioambiental. E hoje, o produto conversando com eles, eles perguntam, mas assim, como é que você pretende, realmente, tornar essa grande ideia de impacto no bom negócio, do ponto de vista excelencial? Então, a coisa jogou o caso do negócio do potencial para o impacto, mas ainda não sabe como ganhar dinheiro. Alguém da plateia? Eu tenho que trazer alguma pergunta relacionada ao seu.